Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa qual horário que você está assistindo esse vídeo, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Verdão MVVC, eu sou o Zé, peço o seu like, peço para você se inscrever no canal e compartilhar nossos vídeos, porque é muito importante para que o YouTube entenda que o nosso vídeo é relevante. Vou resenhar alguns tópicos com vocês aqui, mas o foco principal é o Zico e sua declaração, há pouco tempo atrás, relacionado ao gramado sintético, nós vamos provar para ele um jogador brilhante dentro de campo, mas fora de campo, falou merda para caramba e vai ter que responder pelas merdas faladas. Mas vamos falar um pouco sobre o que está acontecendo com o Palmeiras no dia de hoje. Chances de título do Brasileirão do Palmeiras sobem para 98% após a vitória contra o Botafogo, olha que bacana. Então eu vou falar um pouquinho sobre as porcentagens do Verdão aqui. O Palmeiras se aproxima cada vez mais do 11º título do Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira. O Verdão derrotou o Botafogo, como todos nós já sabemos. Os dados são do site Infobola, do matemático Tristão Garcia. O levantamento ainda aponta 1% de chance de título do Internacional, segundo colocado com 53 pontos, mesma porcentagem destinada ao Fluminense. Na terceira colocação com 51, com 9 rodadas para o fim do torneio, o time Alviverde fará 5 jogos em casa, na reta decisiva do Brasileirão, sendo um deles o Choque Rei, diante o São Paulo. No entanto, por conta da realização do show no Allianz Parque, o clássico acontecerá na Arena Barueri, assim como o encontro contra o Havaí. Na última rodada, o Palmeiras enfrenta o Inter, se encontrará em duelo, aí que a gente, na verdade, podemos já estar gritando é campeão bem antes, né? Então, tá aí os dados. Tem mais alguns assuntos aqui que eu vou falar pra vocês. Só um apanhado geral. Mike admite ansiedade e fala como encara os jogos restantes do Verdão. Então, o Mike, que fez uma partida brilhante ontem, acredito que o Abel, com essas suas decisões, ele consegue literalmente tirar leite de pedra e mostra pra Leila realmente que ele é um técnico diferente. Mas, infelizmente, a gente sabe que a Leila se acomoda com essa situação do Abel e faz com que, infelizmente, o quadro de contratações reduza. Reservas sofrem com ataque adversário e não aproveitam chance dentro de campo. Isso é uma verdade. Inclusive, ontem, nós debatemos sobre o assunto lá no MVVC. Palmeiras, Abel Ferreira rechaça discurso de título do Brasileirão. Então, ele não quer saber sobre o título do Brasileirão. Apenas quando realmente for consagrado e sacramentado. Dudu é cauteloso sobre o título também. Nem elogios... Espera aí. Nem elogios é proximidade de títulos para o Abel Ferreira. Então, peço desculpa aí. O Zé que fechou aqui a aba. Mas agora eu vou falar um assunto bem interessante com vocês relacionado aos jogos fora de casa do Palmeiras e cala a boca do Sr. Zico. Temos um Palmeiras aí onde realmente prova aos quatro cantos que é um time realmente muito interessante. E eu não sei o porquê o Zico deu aquela declaração sobre o gramado sintético. Que o Palmeiras se beneficia do gramado sintético. Mas podemos mostrar para vocês aqui que, na minha opinião, eu acredito que na maioria dos palmeirenses é tudo balela. Palmeiras venceu o Botafogo no Newton Pereira ontem. Sobre os incríveis 17 jogos seguidos sem perder fora de casa no Brasileirão. Então vamos para os jogos. Dia 30 do 11 de 2021, Cuiabá 1, Palmeiras 3. Fora de casa. Dia 6 do 12 de 2021, Atlético Paranaense 0, Palmeiras 0. Dia 16 do 4 de 2022, Goiás 1, Palmeiras 1. Dia 20 do 4 de 2022, Flamengo 0, Palmeiras 0. Dia 21 do 5 de 2022, Juventude 0, Palmeiras 3. Dia 29 do 5 de 2022, Santos 0, Palmeiras 1. Dia 12 do 6 de 2022, Curitiba 0, Palmeiras 2. Dia 20 do 6 de 2022, São Paulo 1, Palmeiras 2. Dia 26 do 6 de 2022, Havaí 2, Palmeiras 2. Dia 7 do 12, Fortaleza 0, Palmeiras 0. Dia 21 do 7, América Mineiro 0, Palmeiras 1. Dia 30 do 7, Ceará 1, Palmeiras 2. Dia 13 do 8, Corinthians 0, Palmeiras 1. Dia 27 do 8, Fluminense 1, Palmeiras 1. Dia 3 do 9, Red Bull Bragantino 2, Palmeiras 2. Dia 28 do 9, Atlético Mineiro 1, 0, Palmeiras 1. Então assim consagra. Ontem, Palmeiras 3, Botafogo 0. Ou então, Botafogo 1, desculpa. Botafogo 1, Palmeiras 3. Então assim consagra, literalmente, essa balela que o Sr. Zico falou. Como todos já falaram, inclusive essa frase do Romário, o Zico, calado, é um poeta. Fez muito dentro dos gramados, mas como comentarista, ele literalmente seria horrível. Então, Zico, cala a boca. Literalmente, cala sua boca. E pense muito antes de falar. Você, que foi um jogador de futebol, não deveria ter falado tantas neiras. Fiquem com o vídeo do Zico e analisem e comentem, pra quem ainda não viu. Aqui ó, comentem. Deixem nos comentários essa babaquice que o Sr. Zico falou. Provei por A mais B que ele está errado. 98% de chance de sermos campeão. Cala a boca, Zico! E uma coisa que eu sempre falo aqui. O Abel Ferreira leva uma vantagem que ele tem um campo especial pra ele. Palmeiras tem um campo especial pra ele. Diferente que os outros não têm. Você fala da grama sintética? Só da grama sintética. Que é uma diferença muito grande. Bola mais rápida. Bola mais rápida. Pra dominar, o jogo não fica lento. E é o teu negócio. Os times nenhum treina em campo sintético. Eles treinam e jogam. Então, o Palmeiras vai jogar 15, 20 vezes lá na arena deles. Igual o Atlético Paranaense. E você vai jogar uma. Então, você tem que arrumar um jeito de treinar. Isso conta, não? Isso conta muito. Caralho. Conta muito. Não é pouco, não. Muito. Muito. Entendeu? Mas qual deles que você coloca à frente? Eu ainda fico com o tipo de jogo. Eu ainda fico com o Jorge Jesus. Por quê? Pelo tipo de jogo que eu gosto de ver. Arrisca mais. Eles se preocupam primeiro em ganhar o jogo do que depois não perder. E você acha errado poder ter a grama sintética? Eu acho. Já que você falou que faz tanta diferença. Eu acho. Eu acho. Eu acho que deveria ser tudo igual. Eu acho que faz uma diferença grande. Entendeu? Eu não entendo por que a FIFA libera isso.